Eu lhe trouxe a resposta com como sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos em Cristo, quando eu leio aqui somente esses dois versículos que se encontram nas Escrituras Sagradas, nós temos que olhar um pouco atrás, antes do livro de Josué. Quando Deus ordena Moisés a atirar um povo, uma nação eleita, um povo escolhido pelo Senhor, do escravizão, para conduzir a ele uma terra que manda leite e mel. Aleluia! Mas sabemos que não foi fácil, Israel caminhou no deserto, mas todo o deserto que Deus levou àquele povo, a presença dele era notória no deserto. Aleluia! Quando Deus faz uma promessa a mim e a você, não importa o deserto que você está passando, o que mais importa é você continuar e acreditando que esse deserto vai passar e a vitória vem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Quando Deus fez a promessa a Josué, a Caleb, a toda nação, a espiar uma terra, a Bíblia nos narra a história que todos foram, mas quando eles vêm de volta, para dar o relatório do que estava lá, como o Senhor tinha falado, Muitos dos nossos irmãos que viram as maravilhas do Senhor no deserto, mas que nesse período eles estão caminhando para observar uma terra que Deus prometeu, Quando eles vêm de volta, irmão, eles vêm desanimando o povo de Deus, eles vêm dizendo, é melhor que nós ficamos aqui no deserto, é melhor que nós não podemos mais continuar, que a gente parasse aqui mesmo. A terra ela é boa como foi falado, mas é uma terra de gigante, mas quando um homem e uma mulher tem a palavra de Deus no coração, por isso que eu amo muito, irmão, Quando o salmista está louvando o salmo 119 e no versículo 11 essa palavra eu carrego aonde eu for, porque o salmista está louvando e ele diz, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a palavra de Deus é que faz a diferença, quando nossos irmãos estavam desanimando o outro, Vem um homem chamado Josué, vem um homem chamado Caleb, cheio do Espírito Santo de Deus, afirmando a terra de gigante, mas quem prometeu foi aquele que fez o céu e também a terra, Quem prometeu foi aquele que quando promete pode se levantar, quem quiser, ele se levanta e faz cumprir a promessa na minha e na tua vida. Ei irmão, ei minha irmã, eu não sei o que foi que Deus te prometeu, eu não sei o que foi que falava o teu coração, mas se Deus diz que vai fazer, espere nele, Se Deus diz que você tem promessa, ele vai cumprir a promessa na tua vida, se Deus falou que vai fazer o impossível na tua vida, então creia, porque ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é poderoso, para cumprir toda a promessa na tua vida. Talvez o inferno se levantou, diz que você não vai conseguir, diz que a porta fechou, mas nessa noite eu tenho a palavra de Deus a teu coração, A Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, então entra por ela, ele está abrindo porta para você, a vitória é tua, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Parece que eu estou vendo até hoje irmão, Deus fez promessa, mas muitos veem, evangelista santo e diz, é melhor tu ficar só calado, porque isso aí é meninice, Deus não vai cumprir não, é conversa de satanás meu irmão, Aqui na tua frente tem uma promessa de Deus, um dia Deus lhe fez promessa, e hoje a promessa está viva, para falar que ele é fiel para cumprir. O que Deus te prometeu meu irmão, ele vai cumprir, mas ainda se a porta estiver fechada, levanta com tua cabeça lá para o alto, porque é de lá que vem o teu refúgio, é de lá que vem a tua fortaleza, É de lá que vem a tua vitória, a porta fechou, mas daqui a pouco ela vai abrir, e tu vai levantar a bandeira da vitória no deserto, e vai marchar na presença do Senhor, e o inimigo tem que ficar curvado. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão irmão, levanta a mão, segura aí, segura aí, segura aí, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, assim como o Senhor fez nesse tempo, Começa a tocar nele, começa a tocar nela, com a vai adorador, adora a Deus aí, adora a Deus, Jesus entra na minha casa, Jesus faz morada, Jesus faz tudo novo, Jesus faz milagre, abre, abre a tua boca e chama a presença do teu Deus, porque é notória do nosso meio, Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te adorar, não importa o que está acontecendo, eu vim te adorar. Amém. Amém. Caleb tinha 40 anos, quando Deus fez a promessa a ele, agora Caleb está com 85 anos, eu não estou te afirmando que a promessa que Deus fez na tua vida vai passar 45 anos não, Mas se passar, persevere Até o fim Porque quando tu chegar com 85 Você vai contemplar com os teus olhos O que Deus te prometeu também E sabe o que eu acho mais lindo Nesse texto Porque quando ele está recebendo a promessa Evangelista Santo Irmão Evandro Ele está afirmando e dizendo assim A minha força Está igual quando eu tinha 40 anos Para entrar na guerra E para sair, para louvar o nome Santo do Senhor Que fez a promessa e cumpriu na minha vida Glória a Deus Glória a Deus Hoje Deus tem mais bênção para você nessa noite Não perca nada, agarra tudo Porque ele está aqui Aleluia Quem está sentindo vai adorando Aleluia Ele está aqui Aleluia Eu vou ver Você vai ver a face santa dele Você vai dizer Valeu a pena Eu lá na terra sofri Mas não neguei o nome de Jesus Cristo de Nazaré Valeu a pena Eles se levantaram de todo lado Contra a minha vida Dizendo que eu estou destruído Dizendo que eu sou derrotado Mas a palavra de Deus Diz que esta aqui é a minha igreja E as portas do inferno não tem poder Sobre ela Glória a Deus Quem é mais do que vencedor de Jesus aqui Abre a boca e glorifica o nome dele Abre a boca e glorifica Diga pro seu irmão A promessa que Deus fez vai se cumprir na tua vida Diga, diga com convicção A promessa que Deus fez na tua vida Ela vai se cumprir Pode se levantar o inferno Pode se levantar Satanás e os seus demônios Mas se Ele prometer Ele vai cumprir Ele vai cumprir Eu peço a igreja que olhe pela minha vida Amanhã estarei fazendo a abertura da semana pentecostal ali no Mundaú Interceda por mim, olhe pelo menos um minuto Eu sei que a Bíblia diz que o ouvido dele está atento, irmão E a mão dele está estendida Pra fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida também Que Deus continue abençoando a cada um de vocês E peço perdão, irmão Porque quando eu venho, já é de mim E eu peço perdão, irmão Me perdoe em nome de Jesus Mas Deus sabia, irmão O desejo do meu coração Deus Ele nos conhece, irmão Glória a Deus Aleluia Às vezes eu ouvi evangelistas santos Grandes pregadores dizendo Quanto maior a tua luta, maior a tua vitória E aí eu me questionava, irmão Eu disse, meu Deus, mas... Mas aí eu tenho que entrar dentro da Bíblia A gente vê que é verdade, irmão Quanto maior a minha, a tua luta Maior a vitória também Aí nós vamos ver os três jovens entrando dentro da fornalha de fogo Deus não livrou ele da fornalha, não Deus livrou ele lá de dentro da fornalha A luta era grande, mas eles não negaram o nome de Jesus, irmão Eu vou entrar, pode até queimar tudo Mas eu sei que eu vou estar lá na glória junto com o Senhor Aleluia Aí quando eles entram dentro da fornalha O quarto homem também entra Aleluia Na vida de um crente é assim, irmão Não nega o nome de Jesus Pode estar fechado tudo Mas vai adorando o nome dele e glorificando Porque ele vai te dar vitória nessa prova Amém Que Deus abençoe a Deus